O Comitê Olímpico Internacional mudou as regras para atletas se posicionarem politicamente durante os Jogos Olímpicos. Entenda o que você pode ver de diferente na competição de Tóquio e quais atletas têm histórico de se posicionarem em relação a causas sociais. Bom, não está liberado todo tipo de manifestação e elas não podem ocorrer em qualquer lugar. As regras do COI são muitas, sob a alegação de tentar proteger a neutralidade da competição e da própria Olimpíada. A possibilidade de os atletas se posicionarem é uma demanda que há muito tempo faz parte não só dos Jogos Olímpicos, mas também de outras competições esportivas. Quem já não viu aquela imagem quando na Olimpíada de 1936, realizada em Berlim durante o regime nazista de Adolf Hitler, o velocista dos Estados Unidos Jesse Owens conquistou quatro medalhas de ouro e no pódio se negou a olhar para a tribuna do Führer. Ou quando nos Jogos da Cidade do México, em 1968, os velocistas estadunidenses Tommy Smith e John Carlos, medalha de ouro e bronze, subiram ao pódio descalços, com a cabeça baixa e ergueram um punho fechado com uma luva preta. A saudação, consagrada pelos Panteras Negras, foi um protesto silencioso contra a segregação racial nos Estados Unidos. Os dois foram expulsos da Vila Olímpica por causa do gesto. O próprio John Carlos mandou uma carta ao COI em junho de 2020, pedindo o fim da proibição de protestos. Ele ainda disse que era necessário o, abre aspas, desenvolvimento de uma nova política em colaboração direta com representantes independentes de atletas de todo o mundo que protejam a liberdade de expressão dos atletas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, fecha aspas. Em 2020, atletas de times de basquete da NBA e futebol americano se ajoelharam durante a execução do hino estadunidense em apoio ao movimento Black Lives Matter. Ou seja, em muitas ocasiões, a política ocupou quadras, campos e pistas, mas há algumas regras criadas pelo Comitê Olímpico Internacional. A primeira delas é que os atletas podem expressar suas opiniões nas zonas mistas, durante as coletivas de imprensa ou por meio de canais de mídias sociais. Manifestações serão permitidas também no campo. Antes do início da competição ou durante a introdução do atleta ou equipe individual, desde que a expressão seja consistente com os princípios fundamentais do Olimpismo. Ou seja, a opinião não pode ser dirigida diretamente ou indiretamente a pessoas, países e organizações. Não pode ser perturbadora. E aqui, o COE considera perturbadoras justamente aquelas feitas durante o hino nacional ou durante a introdução de outros atletas e equipes. Ou quando há risco de causar dano físico a pessoas ou propriedades. As diretrizes do COE afirmam ainda que, abre aspas, Ao expressar suas opiniões, os atletas devem respeitar as leis aplicáveis, os valores olímpicos e os demais atletas. Deve-se reconhecer que qualquer comportamento e ou expressão que constitua ou indique discriminação, ódio, hostilidade ou potencial para violência em qualquer base é contrário aos princípios fundamentais do Olimpismo. Segundo o comitê, poderão ser instalados procedimentos disciplinares caso as condições não sejam respeitadas. E a avaliação dos casos e determinação das possíveis consequências disciplinares serão tratadas pela instituição. A presidente da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Internacional, Kirstie Coventry, disse que essas novas diretrizes são resultado de uma consulta à comunidade de competidores e que, embora ofereçam oportunidades para eles se manifestarem, ainda preservam, abre aspas, as competições no campo de jogo, as cerimônias e a Vila Olímpica, fecha aspas. Em abril de 2021, foram aprovadas várias recomendações, resultado desse processo de pesquisa que a presidente citou. Segundo o órgão, as pesquisas tiveram início em junho de 2020 e envolveram mais de 3.500 atletas de todos os 41 esportes olímpicos. Ainda de acordo com a pesquisa, incluída no relatório da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Internacional, 70% dos entrevistados acreditam que as competições e cerimônias oficiais olímpicas não são espaços para manifestações e protestos. E 67% dos atletas também consideram que o pódio também não deveria ser um espaço para protestos. 48% deles também acham importante que seja criado a oportunidade para a expressão dos atletas durante os jogos. Em dezembro de 2020, o Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos informou que não haverá punição a quem protestar por justiça social e racial em competições oficiais. A proposta endossa esse movimento para que as regras que proíbem protestos e manifestações de atletas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos fossem alteradas. Uma atleta que sempre se posiciona sobre vários assuntos é a tenista Naomi Osaka. Durante o US Open de 2020, a japonesa usou máscaras de prevenção contra o coronavírus com nomes de vítimas da violência policial nos Estados Unidos, como George Floyd, Elijah McClain e Breonna Taylor. Algumas semanas antes, ela tinha anunciado que não iria jogar a semifinal do torneio WTA de Cincinnati, também nos Estados Unidos, após o caso Jacob Blake. Ele foi atingido por sete tiros nas costas no estado de Wisconsin e perdeu os movimentos abaixo da cintura. Após o posicionamento de Osaka, a própria organização do evento anunciou a suspensão dos Jogos programados para o dia seguinte. Megan Rapnall, jogadora do time dos Estados Unidos, é um ícone dentro e fora de campo devido a seus posicionamentos políticos. A jogadora colabora com a Athlete Alive, uma organização que luta contra a homofobia no esporte, e com a Common Goal, que incentiva atletas profissionais a doar uma pequena porcentagem do salário a causas sociais. Também é uma das atletas que mais se posiciona a favor da igualdade salarial e de investimentos nos esportes femininos e masculinos. Além disso, era uma ferrenha opositora ao ex-presidente Donald Trump. Antes mesmo da seleção feminina vencer a Copa do Mundo de 2019, realizada na França, Megan afirmou que não iria à Casa Branca receber os cumprimentos de Trump. Ele disse que elas primeiro deveriam ganhar a Copa. Elas ganharam e não fizeram a visita. Armador da seleção australiana de basquete e um dos principais jogadores da equipe, Patrick Mills luta pelos direitos dos povos aborígenes, uma de suas descendências. Os nativos do país, assim como outros povos de origem semelhante em outras nações, sofreram com massacres e segregação, e até hoje sofrem as consequências disso. Perry tem carreira estabelecida no basquete, sendo um dos campeões da NBA na temporada 2013-2014, com o St. Anthony Spurs, e sempre manteve a defesa do povo nativo australiano. O armador ganhou do comitê australiano a honra de ser, em Tóquio, o primeiro aborígene a carregar a bandeira do país na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Para mais vídeos explicativos como este, acesse o nosso canal.